E aí galera, estamos aí gente, jolando, tá? Começando a bater coluna, três casas geminadas aqui embaixo, meu dourado, acompanhando aí ó, o carro que tá armando aí ó, vendo aí, essas colunas aí, aliás é só assintamento aí, graças a Deus, as coisas vão andando aí, é isso aí galera, entrega-te o caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, o Brasil não pode parar, PR. Danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas.